Senhoras e senhores! A gente está aqui, a gente está aqui. Os dois e os dois, e aí é um O que é isso? 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 Não tem uma questão, não tem uma questão. Não tem uma questão. Não tenho que ir, eu estou perguntando para você, eu estou... Puxa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL